Meu vizinho me chamou pra porrada. O que é que eu vou dizer sobre isso? Parece brincadeira, mas é não. Semana passada, ao retrasado, meu vizinho falou quando é que a gente vai fazer aquele sparringzinho? Ele nunca treinou. Na verdade, acho que até já treinou alguma lutinha antigamente, quando era criança, mas vamos ver o que ele disse. Vem cá, Bitoca. Então, galera, esse aqui é meu vizinho e meu amigo Mário. Conhece o Mário? Então, Mário, esse aqui é meu vizinho e ele me convidou pra fazer um sparring. Na verdade, ele me convidou e falou quando é que nós vamos fazer um sparring. E aí, Mário, o que é que deu na ideia? Qual foi a ideia? O que tu quer se testar? Como é que é o lance? É, sei. O objetivo é testar e saber o meu limite. Você já treinou alguma vez? Não, nunca treinei. Nunca treinou? Há uns seis anos atrás eu fiz umas aulas, mas... Executivo, assim, aquelas aulinhas fit? Exatamente. Legal. Show de bola. Sparring nunca fiz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer três minutos de sparring, livre agora aí você. Tu conta a estratégia aqui pra câmera e eu vou contar a minha estratégia pra ele aqui em off e eles vão conferir depois se rolou, se cumpriu o que a gente pretendia fazer. Bom, o objetivo, já que o Guilherme já tem experiência, eu ainda não tenho experiência, então é tentar me defender um pouco mais, atacar mais na certeza, esperar a incerteza e atacar mais na certeza. Então, ficar mais tranquilo e tentar ver o resultado. Bom, eu sei que o Bitoka, ele não é um atleta, nunca treinou, então, obviamente, eu vou tentar preservar a integridade física dele. Vou dar um toquezinho só no rosto dele, jogar um que outro golpe sem muita contundência no corpo dele. Obviamente que eu vou cuidar o máximo possível pra não ter nenhuma lesão, nenhum risco, né? Aqui a gente tá num ambiente supervisionado, vou colocar capacete, protetor bucal, deixar ele bem seguro e vou cuidar o máximo pra não machucar ele. Fiquem tranquilos, mas eu vou tentar deixar ele jogar pra ele sentir o gostinho, de ele tentar ver qual que é a reação, tipo, dele sem saber lutar contra alguém que sabe lutar. E vou tentar manter sobre controle o tempo integral, a distância e a distância. E quando anular os golpezinhos dele, quando dar um toquezinho, um tapinha nele lá, e vou tentar colocar um que outro golpezinho um pouquinho mais firme no corpo. Deixar ele realmente com aquela sensação de impotência, de não conectar os golpes em mim. Vamos ver como é que ele reage com isso, se ele vai partir pro tudo ou nada ou não, que é o que a maioria das pessoas que são leigas, que nunca lutaram, costumam fazer, partir pra cima no tudo ou nada, né? E que aí é onde elas acabam falhando. O profissional vai segurar o tempo necessário e depois ele vai agir. Quando baixar a afobação, o profissional consegue se sobrepor com a razão. Só pra constar aqui as estratégias aqui, ele foi lá pra fora do estúdio, pra eu não ouvir, né? Bora, bitoca! Já falei minha estratégia aqui, agora vamos pro fight! e aí vai lá, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.